E parece aqui que a equipe da W7M... Ah, não, tem defuse na Josie, já ia falar, tá sem defuse, então vamos ver qual que vai ser agora o plano de jogo pra CGP, já que tem somente kit ali nas mãos da Arquinha. Kit de utilitários, no caso. Round rápido, aparentemente, hein? Hum, bastante utilitário, explosão pro bomb site da A4Skill, veio pra Josie, mas a Armcun já tá dentro do default, chega a jogadora com o AC4 e o plant já tá acontecendo, não tá sendo contestada. A Josie que fica sozinha ali pelo catch, enquanto tem o avanço lá pelo miolo. São três jogadoras tentando as costas aí por parte da W7M. A Josie tem que cair pro bomb o mais rápido possível, porque se ela for eliminada no catch com o defuse, vai complicar demais. Exatamente. Exato, e vem aí a Eleven, já pegando informação da casinha, busca o confronto, vem o avanço, só que tem a Luflix aí numa batida, na trocação, duas kills pra cada lado, é a Arquinha contra três. Ela que tá ali pelo tuto falso, vai buscando confronto, que isso? O defuse acontecendo agora, o pistol, é W7M 1x0, Nanaki. Agora sim, a gente viu a W7M que a gente tanto tava falando e tanto tava esperando. Que retaque muito bem utilizado, né? Elas optam por guivar o bomb da A, deixa elas fazerem essa passagem, colocar a C4 no chão, e aí elas conseguem fazer esse retaque de maneira muito conjunta, né? Aquilo que eu tava falando do macro, de jogar junto. Perfeito. Foi um visto aposta rampa, né? Exatamente. Jogaram de uma maneira impecável, e a Josi, igual o Marcelo mencionou, teve o timing perfeito de cair, pegou a informação da jogadora ali no duto falso, consegue fazer o desarming dessa C4. Já começa com o pé direito aí nesse mapa da Nucky, e ó, plantou. Plantou. Será que veio o force? Eu quero saber agora, é pause técnico ou tático? Acho que é técnico. Tático, esquece. Se não pausou nos outros mapas, perdendo o pistol, não vai pausar. E outra, é o CS falando, tem pause, gente. Tá comunicando, né? Exatamente. Exatamente. Eu gostaria de ver a CGP forçando aqui, pra ser sincera. Com o plant, tem que forçar. Porque a gente sabe que o mapa da Nucky permite as passagens rápidas, né? Essa explosão, seja pelo duto, seja pela região da rampa. O fora eu acho meio complicado, justamente por conta das armas de longa distância, né? Justo. E, cara, no meu ponto de vista, o mapa da Nucky, pro lado TR, é um dos únicos mapas que permite o force, mesmo sem o plant, justamente por esse recurso de trazer uma MAC-10, trazer uma TEC-9. Você tem um ganho de espaço muito rápido, consegue encurtar a distância em pontos diferentes do mapa e surpreender. Então, eu acho que plantou a C4, obrigatoriamente, em todos os mapas força. Agora, não plantou a Nucky, ainda é o mapa que permite esse force sem o plant. Eu quero ver só como que tá o respawn delas aí no TR. Não tá um respawn tão bom assim pra fazer o avanço. Porque tem uma execução muito antiga, né? Na verdade, na época do 1.6, que era. Vamos quebrar o metal e fazer a entrada com as flashes perfeitas, indo por cima, né? Sim. Então, é muito forte. Até mesmo comprar só as flashes pra tentar colocar a C4 no chão também vale muito a pena, né? Com certeza. Mas dá pra trazer aquela proposta passagem duto rápida, né? Também, também. Que na época, inclusive, alguém usava muito na BD. E essa passagem é extremamente forte. O respawn não possibilita tanto, assim, uma passagem tão rápida. Mas dá pra trazer como surpresa pra pelo menos um plant de C4, provavelmente. Colocar o plant de C4, são duas vezes, né? Colocar da C4 no chão. Então, tem aquele bônus maior aí na hora de vir pro primeira armada. Até mesmo porque o quesito das utilitárias do TR também é muito importante. Principalmente nesse mapa da NUC. Fazer aquele domínio fora com as três marias de primeiro tempo. Depois, renova as smokes. Cria aquela incógnita na cabeça da W7M. Se passou ou não. Então, faz com que elas tenham que gastar utilitários também. Então, o dinheiro, óbvio, é muito importante. Mas pros utilitários também é... E falando sobre utilitários, a diferença do CS2 agora que eu sinto é... As equipes terroristas trazendo muito mais HEs, né? Antigamente, no CSGO, a equipe TR não tinha essa necessidade de trazer HE. Só pra quebrar o metal, né? É, por situações, assim, muito... Já bem montadas, específicas, que traziam HE. Agora, no CS2, não. Cinco jogadores trazendo HE, trazendo... Esboçando esse uso da dissipada smoke pra trazer propostas de jogo bem fortes, né? Então, dá pra trazer... Dá pra criar bastante. Corsaram, hein? Justo. Corsaram. Tem que ser. Gosto disso. Vamos ver qual que vai ser o plano delas aqui. Mas eu não vejo HE, viu? Ou tem? Não, não tem HE, mas tem bastante smoke. E tem flash ali também na mão do Flix, se eu não me engano. É, eu só não vejo. Tem lá no Flix. Tinha na arquinha, né? Já foram feitas. E a passagem é pelo fora, né? O avanço por ali, sem smoke até então sendo feitas. E a Lê ali, só no strafe, já pegou informação. A passagem vai acontecendo. Tem ali alguns disparos pra cima da jogadora. Isso pra mim é uma cura. E ele viu mais uma. E viu mais uma. Aí, ó. A Lê se reposicionou. Segue aqui pelo CT. Já tem confronto. Tem jogadoras pela garagem. Ela viu. Tava de lado. Tentou o confronto novamente, mas não. Acerta os disparos. E fica muito machucada. Olha o espaço que a CGP tá conquistando por aqui. Ê, Claudinha. Calma. Cara, a Lê tá numa posição muito complicada ali. Olha pra onde ela vai. Não, agora aqui ela tá na vantagem. Mas pra mim foi uma decisão muito duvidosa da CGP de fazer essa passagem fora sem gastar smoke, hein? E olha a Lê que bom posicionamento, né? Ficando lá no CT recuada, só esperando alguma passagem ali por baixo do cat. E ela viu, mas vai ser punida a arquinha que tem a first kill confirmada. Ficou com apenas sete de vida pra esse round do Flix. E olha como bagunça agora o setup da equipe da W7M. Total. E ó, a Kami já ganhou muito espaço a favor da W7M. Vem a Luflix agora acelerada. Que isso? A Armicam que levou a melhor. Mais um abate na conta da CGP. Olha o forçado. A ERA tá muito bem. E recuaram, né? Avançou, já tem informação. Encaixa o disparo, consegue o abate. Leva mais uma. Que isso? Era vantagem 3x3. O tempo muito curto agora no relógio. Sem C4. Sem C4 com mais um confronto a favor ali da Josi. E aqui já foi 2x0 da W7M. Se perdeu no round aí a CGP. Olha, Napa, tu falou sobre essa passagem fora. Eu gostei. Porque é um segundo round que não tem AWP. Então possibilita essa passagem no round. Eu achei uma criação de round muito boa. Mas até o momento que a passagem rampa aconteceu e ficaram perdidas. Não teve um objetivo no round estruturado. Elas podiam só ter descido. Exato. Dois pontos pra mim que decidiram o round. A primeira... Claro, o fato da CGP ter errado depois da W7M foi o que custou o round. Mas a W7M demora pra responder e ajudar a jogadora que recua pra base a CT. Isola completamente esse confronto. E depois a CGP acaba ficando na dúvida. Tinha uma vantagem numérica de duas jogadoras. Faz essa transição pela rampa. Não tem por que você voltar pro CAT. Não tem sentido. Vai descer a Secret. É uma situação de 4x1. Exato. Que é uma jogadora que tá lá embaixo. Exato. E aí eu vou dizer um pouco mais. CGP pecou muito nesse round. Porque conseguiu começar bem. E perdeu muito tempo insistindo na kill da Lê. Insistiu muito ali pra cima da Lê. E acabou perdendo muito o relógio. E olha a arquinha. Só ela tem essa... Galil em mãos. Conseguiu o abate. A Lê tá pela garagem também pra punir a Eleven. E é um 4x4. Já tem ali reposicionamento. Jogadoras pela casinha. Chegando aqui pro bomb site da A. Que isso? A Chroma entrou ali. E foi. Olha a vida. Que isso, gente. Que isso, gente. Lully tem zero. Faz a troca. Tem confronto a Lê. Leva mais uma pra conta. Somente duas jogadoras por parte da CGP. Mas tá dentro do bomb site A. C4 vai sim ser plantada. 3x2 retake pra W7M. E a Lê tem apenas 28 de vida. E é ela que tem defuse. E olha a Kami. Tá pela casinha. Tem ali o abate. Armikam. Era faz a troca. Mais uma na conta dela. Vem o defuse. E mais um ponto W7M. 3x0. Um ponto perigoso aqui, apesar do 3x0, é um ponto que demonstra um certo perigo pra esse lado CT da W7M, é a rotação confusa. Eu sempre gosto de mencionar aqui, do lado CT da NU, que a posição do rotator é a mais importante. Porque depende muito dessa rotator entender o jogo, fazer uma rotação sem ser precipitada e conseguir uma informação sem se comprometer muito. E a confusão que vem fazendo nesses rounds é justamente por parte do rotator não entender o que tá acontecendo. Ela até rotaciona, mas sem informação nenhuma. Isso bagunça demais. É uma falha na comunicação. Uma falha na comunicação por parte da W7M. E é isso que vem causando uma confusão. Era pra ser um round totalmente tranquilo. A gente viu uma jogadora infiltrando, não precisa de dar sem defesa nenhuma. De glock. E assim, pra mim, o que define esse round e o round anterior é o time que não quer ganhar contra o time que não quer perder. Exato. De fato. Porque, gente, uma hora tá com a vantagem aqui. Aí, as tomadas de decisões são muito duvidosas, acaba tomando mais que os bobas. Então, tem que tomar cuidado. E assim como você mencionou, Sarah, eu acho que esse mapa aqui, a rotação, ela é básica. Só que eu acho que a galera complica muito. Tanto que a Phase tá dominando aí, né, o cenário do CS2, gosta muito de jogar o mapa da NUC e eles jogam no básico. Eles não ficam inventando muito. Então, eu gosto muito de comparar a rotação da NUC com o jogo de vôlei. Quando você tem ali o rotator, igual você comentou, né, que vira aquele rodízio quando vai acontecendo as coisas. Então, eu acho que funciona justamente assim. Justíssimo. Gostei. Gostei também. Que isso, ó. Na peça do meu corpo. Palmas. É, palmas. Primeira armada, então, hein. Primeiro armado completo, né. E a Alpi nas mãos da Luflix. Exatamente. E a Kami também. É, mas é que de terra não é tão comum a gente ver. Exato. Trazendo, né. Era que vem pela rampa, tem utilitários sendo feitos. Começou a acelerar um pouco as jogadoras ali da CGP, né, pra tentar o confronto. E a Lê, com a first kill já garantida ali pra cima da Eleven, passagem foi. Tá ouvindo a movimentação ali, a Era. Era desceu muito cedo. Isso que eu ia dizer. Eu tô procurando alguém que vem substituir essa linha de defesa. Eu não falei da rotação. Cadê alguém olhando ali? E ó, que perigo. A Kami tá pelo Cat ali. Desconfia. Mas ela marcando de AWP a região do Cat. Mas a letra de costas, hein. E tem jogadora pelo fora e olha onde tá chegando a Arquinha. No desencontro, mas pode pegar informação. E viu? E viu? Mas quem leva é a Chroma. Abate confirmado. 4 contra 4. Só que olha o relógio, hein. 43 segundos. Kami, Lulitens. Já tem mais dois abates garantidos aí pra equipe da W7M. E um tempo curto, mas a Arquinha ainda tá buscando o jogo. Levou a primeira, a segunda tá na conta. Olha só a situação. Era vantagem de 4 contra 2 pra W7M. E virou um 2 contra 2. E sabendo o posicionamento da Lulitens. Exato. Molotov pra anular a jogadora. Veio o plant. E agora vai ter que trabalhar no retake a equipe da W7M. A Era que já deixa a Flash ali pela casinha. Joga junto com a Lulitens, que já levou a primeira. 1x2 e Era que leva a melhor. Vem o quarto ponto da W7M. 4 a 0. Ó, round confuso por parte da W7M. Mas mesmo assim elas conseguem pontuar. Porque, cara, do mesmo jeito que a W7M tá errando, a equipe da CPG também. Nas tomadas de decisões. Exato. Tá hesitando demais numa situação que não precisa ser tão complicada. Exatamente. Assim, eu tô sentindo isso e acho que é desde a Nubs lá, né? Eu tinha comentado que a equipe da W7M, quando perdi algumas jogadoras, não tinha muito objetivo no jogo. Não sabia muito o que fazer. E aqui, pra mim, tá sendo a mesma coisa pra CPG. Cai as jogadoras, elas até conseguem bons abates. Mas na hora de... PGP. CPG. Ah, você me bugou, Claudinha. Enfim, já até perdi o raciocínio, Vicky. É isso. A Claudinha, ela não tentou quebrar, mas ela quebrou a na perda. Falei tão baixinho, né? Ela falou baixinho, mas não tem como. A Arquinha tem a... Desculpa a vergonha que eu passei. Errei e fui moleque. Errei e fui moleque. E a First Kill, Arquinha, já confirmada aí, pra cima, né? Da era. É, cara. Ó, passagens é lá pela rampa. Tentou ganhar esse espaço. Olha ali. Furou Smoke, Eleven foi surpreendida. A batida em sequência é a igualdade de volta pro round. E o que é isso? Lulitens. O Secret tá na conta dela. Mas olha onde tá a Arquinha, cara. Tá desconfiando, hein? Não tava desconfiando. Sim, a Lulitens traz mais um abate. E a Hermicã e a Kron agora sozinhas pro round. Teria a Zika da Nopper ali? Então, né? Com certeza. Eu percebi. Vocês não tão vendo minha reação. A galera do chat não tá vendo minha reação aqui. Mas tem umas coisas que eu não tô entendendo nesse jogo, cara. Tá muito estranho. Olha a Josi. Tá um jogo muito estranho. Nossa. Nossa. Sensacional, Josi. Perfeito posicionamento. Tu levou as duas, ponto confirmado novamente W7M. Vamos lá. A equipe da CGP pegou a eliminação na rampa de maneira muito rápida. Tá claro, já que é o solo bombe ali por parte da era. É aquela situação que a gente menciona. Tá hesitando em decisões que não tem por que complicar. É só fazer o básico bem feito. Pegou a eliminação. Acelera. Acelera, sabe que vai ter uma rotação, mas essa rotação vai ser limitada, porque você acabou de ganhar a rampa. Não teve uma situação de trade kill vindo da região debaixo do cat. O primeiro ponto de contato vai ser ou no vidro ou no breaking bad. Coisas que você consegue isolar com facilidade com o número de utilidades que ela tem repetido. First kill, a segunda também. E a Alê também tá encaixando os disparos e já foi. Round perfeito ali, feito pra segurar a rampa, ponto confirmado 6 a 0. E o Celo falou agora, ó. W7M entendeu que a CPG tava gostando de buscar essa CGP. Tava gostando de buscar a kill em cima da era, né? E agora elas reforçam esse bomba e com três jogadoras ali. O back também veio muito rápido. Então agora sim, né? E algo que eu vi que a W7M começou a fazer é não deixar a Alê buscar esse contato fora sozinha. No round anterior fizeram isso. Começaram a entender que precisa variar esse setup e dar esse suporte. Tô gostando desse início aí, dessa readaptação da W7M de jogar mais um conjunto. E aquilo de resetar o mental. São seis rounds em sequência da W7M após perder um mapa de 13 a 2. É, cara. É aí o que a gente fala da experiência das jogadoras, né? É hora de falar, tá 0 a 0. Exatamente. Zerou, tá tudo igual. E olha, leva que balaço, cara. Meu Deus, ó. Foi só elogiar, né? Cinco contra três. Agora vantagem CGP e a Josie já conquistam o primeiro abate. Veio ali, olha os disparos, deletado em sequência a Kami. São 3x1 a Josie pro bomb site da A e elas sabem. Já escolheram lá, rumo ao bomb site B, plante garantido e oportunidade de sair com um primeiro ponto. Cara, e assim, apesar do placar tá 6 a 0 pra W7M aqui, a gente viu que no começo pelo menos foram rounds muito pegados, né? Bem close, né? Que a CGP teve chance de... Não conseguiu fazer economia, né? Exato. A gente vê ali, ó. Tem a Lê com 5 mil, mas a gente vê a Era com 1.200, a Lulitens também com pouco dinheiro. Então, pouco assim, né? 3 mil e pouco, vai ganhar 1.900 agora, vai conseguir fazer a recompra. Mas mesmo assim, pro placar da maneira que tá, já era pra tá com um certo banco. Era pra ter um controle muito maior, exatamente. Mas os rounds estão sendo muito definidos. Quando a equipe da CGP consegue uma estrutura, é mais baseado na skill. Tá uma skill, assim, absurda a equipe da CGP. Mas só isso não traz ponto, né? Trouxe agora, e novamente baseado na skill das jogadoras. A gente viu a passagem fora ali contabilizando a eliminação, mas não tinha uma flash, não tinha uma smoke, nada do tipo. É basicamente a abertura e tentar a punição. E pra mim, o setup por parte da WCTM era muito forte. O setup de duas jogadoras, o problema foi a execução do setup. A Lulitens não era pra ser esse primeiro contato. Era pra esperar o contato de quem tava mais avançado. E aí sim, ela abrir e pegar uma eliminação grátis de uma jogadora de lado. Então, acabou falhando na execução. E a Kame de novo, ele deu pra essa AWP na B, hein? A Eleven queimou muito ali na passagem pelo Secret. Olha a HE. Ah, que beleza! É, mas não conseguiu finalizar. Tive a informação, a jogadora passou pelo Secret, mas ela não seguiu o caminho. Ficou por ali, um pouco mais secuada, pra não sofrer os danos. E olha a Jose, hein? Olha a Jose, perigoso esse avanço aí. Ué, todo mundo tá no meio da Smoke? A gente tá jogando no escuro, galera. É, modo noturno. É o Gatomia. Novidade. Mas a Jose, ela só avançou o Maroto, garantiu a Force Kill, a Kame já finaliza mais uma. Aquilo que a gente tava falando que rolou na Anubis lá da CGP de tal ritmo de jogo de CT, tá rolando aqui pra W7M. Meu Deus, a Lê tentou anular a Eleven, mas foi a batida. Ela que vem conquistando espaço ali pela região do fora. 50 segundos, três jogadoras apenas por parte da CGP. Aqui a equipe da W7M tem que só esperar elas jogarem, cara. O tempo agora é a favor da W7M, tá em vantagem numérica. A gente vê uma Eleven muito machucada. Vem explosão. E vem explosão direto pra Jose, né? Jose que tá com um belo jogo nessa NUC, já levou mais duas. Acaba não tendo mais bala na M4, foi punida. E foi a armeca direto pro plant. Tem molotov, fez abertura sensacional. Kill garantida, C4 vai ao chão. 2x1 e take pra W7M. E vem pela casinha. Não, vem as duas pelo metal. E não tem mais utilitário, hein? Tem defios nas mãos da era, já tem informação. A armeca tá sem bala na AK, vai sendo deletada pela Kame. E vem aí o sétimo ponto da W7M, 7x1. Cara, a Kame, a sorte é que a Kame, ela é muito boa e acertou esse tiro. Mas quando elas saíram ali da região do metal, quem, não sei se vocês repararam, mas quem passa pulando pra tirar a mira é a Kame. É a Kame, é. Então, é nesses pequenos detalhes que a gente vê que tem coisa errada ali. E assim... Não é a Kame quem tem que fazer esse pulo. Exato. Muito mérito da W7M de ganhar o round, mas tem que tomar cuidado. Ó, e aqui vai um adendo pra equipe da CGP. De novo, a Lofix torce uma WP e eu tô sentindo o jogo delas muito preso justamente por conta de trazer essa WP. Ia falar justamente isso, é o momento de trazer assim com a casa. E o 7x1, hein? Ah, ele, né? Sempre ele. Tarda, mas não parece. Ele aparece. E vem aí, né? O round de todo mundo de AK, avanço pelo fora. Quatro jogadoras, vestindo a Chroma, chama bastante atenção. E olha a Lulitens, hein? Ela tá de MP9 e foi deletada. Tiziquei, né? Lulitens, peço perdão. E daí a Armikam com mais um abate. E a vantagem seguindo pra CGP nesse round. Agora pra mim aqui é tomar uma decisão. Olha a Cami, já levou duas. Tentou a terceira, foi a batida, mas tem a Josi no default e na abertura. Acabe errando o spray. A Eleven leva a melhor. E apenas a era agora no mundo contra três jogadoras. Plante acontecendo. E ela tá chegando pelas costas. Tem jogadora na casinha eliminada. Conta o CGP, 7x2. Agora sim, a CGP fez o que a gente tava falando tanto, né? De tomar a decisão, de fazer a passagem pro bome. Consegue boas kills. E aí na hora de entrar, né? Apesar da Cami ter conseguido duas balaças ali. Elas entendem muito bem que tá jogando atrás do bome, né? Gasta a Molotov pra tirar a Josi. Que tava sendo uma pedra no sapato ali. E consegue reverter o round pra elas, né? Então bom round. Tem que começar a pontuar em sequência. Porque aqui já é a primeira metade. Mas esse repique da Cami, eu sinto que a Josi deveria ter feito a abertura junto. A Josi se omitiu muito no round, né? Também acho. Acho que deveria... Já que iria se omitir tanto, não jogasse depois. Isso. Esperasse. O problema é que ela já tinha se espotado, né? Ela já tinha dado um strafe bala na região da casa. Então ela já tava espotada. Ela precisava fazer essa abertura. Ela perdeu o elemento surpresa. Ela tem que chamar a responsabilidade junto com a Cami. E assim, a Cami também prolongou muito o repique, né? Ela repicou duas vezes. Ela picou a primeira, matou. Picou a segunda, matou. E repicou de novo, caiu. Mas é nesse terceiro repique que eu acho que a Josi deveria acontecer junto. E olha, a First Kill veio justamente pra Josi. Ela teve ali aquele upgrade de armamento pro Makai. Ela tá nas costas. Só que vem a Eleven nas costas. Das costas. O Lurker do Lurker. A Cami também chegando pela casinha. Jogadoras que estão pro default aí da A. Só que tem Smoke, né? Pra tentar anular. A Eleven chegando pelas costas. Mas a Era que pode ser surpreendida já cai a Cami em sequência no varado, Josi. Levou mais uma. Esperta com as costas na abertura. Eleven que leva a melhor. E agora apenas a Lê, uma Eagle e um sonho. Já sofreu muito dano. Sai com a eliminação. E veio buscar kill. Na abertura, Luflix aqui com a WP. Garante o abate. Volta o CGP 7x3. E eu acho que a CGP se adaptou muito bem ao CT responsivo que a W7M trouxe. Porque, vamos lá, a CGP fazia passagem fora, a W7M recuperava espaço pelo miolo. E demorou muito pra entender que isso tava acontecendo. Por isso que normalmente, mesmo com a passagem fora sendo feita por parte da CGP, elas não tinham consistência de finalizar o round. Acabava se tornando aquela indecisão. Tinha informação também. Exatamente. A partir do momento que elas entenderam que a W7M tava jogando de forma responsiva, elas se adaptaram. Deixaram pelo menos uma jogadora. Agora a gente tá falando, né? Quando vocês citaram a Lurker da Lurker. Tendo ali, né? Essa prevenção do redomínio miolo. Então, começa a gostar do jogo e encaixar ali esse lado direito. Tava sentindo falta desse Lurker do Lurker, porque lá na Anubis a gente viu a Eleven fazendo isso muito bem, né? E a Arquinha. Nossa, a Lênia insistiu demais nos disparos pra cima da jogadora na montanha. Acabou sendo surpreendida já no avanço da Arquinha, né? Pra confirmar a first kill. Perde a Chroma, mas a vantagem ainda é da CGP pra esse round de armamento superior. Mas tem o upgrade nas mãos da Josie aí, uma K. E olha que interessante. Meu nome! Caraca! Era? Apesar do placar tá 7x3 pra W7M, a CGP tem 6 first kills na conta. Ó, desistiram do fora. Vem pra Ásia. Tem eliminação na conta da Josie. Meu! Itens busca o confronto, Arquinha que leva mais uma. É apenas a Era, agora contra duas. Armicam com 5 de vida. Olha o upgrade de armamento pra Era, uma K47. Tem apenas 7 balas. Ô, não. São 30 e eu que me perdi. É uma brecha nessa smoke. E foi perfeito pra ela fazer a passagem. Tocadores pelo default, cai a primeira. Arquinha no trade. 4K na conta. Ponto CGP. 7x4. Caraca, por um momento eu achei que elas iam alinhar ali e acontecer alguma coisa. Aí a Arquinha, cara. A Arquinha é um entretenimento, cara. Todo round ela tá comemorando. E pra mim, isso é excelente. É a player que todo time precisa. Vive o game. É a player que vive o game, que hypa nos momentos difíceis, nos momentos bons. E tô gostando da CGP. Mano, agora eu tô bugada. CGP. Obrigada, Claudinha. Vamos lá pro último round dessa round. Eu apareço falando na sua cabeça. É, exatamente. A frase da Arquinha é maravilhosa. E foi um 4K, né? A Arquinha basicamente carregou esse round no bolso, levando quatro jogadoras e conquistando o quarto ponto. Eleven, first kill garantida. Último round agora dessa primeira metade. Aí, CGP voltando pro jogo, conquistando round a round e deixando um pouco mais próximo agora o placar. A Eleven me lembra muito o Cacerato. Faz essa primeira kill de contato e depois recua absurdamente. Some do mapa pra fazer aquele trabalho de finalização. Exatamente. Ó, Lulitens também vai confirmar esse abate. A Chroma aqui acaba sendo punida. Tem a Luflix esperando, né? A passagem da jogadora sair, né? Tá ali do lado do Doutor. Cami já leva mais uma. Que isso? Lulitens. Sem mira. E no meio da Smoke. Segunda vez que a gente vê ela fazendo isso. Cami Josi já leva todo mundo ponto W7M 8x4 pra fechar com chave de ouro essa primeira metade. Olha, foi uma primeira metade de um 8x4. Que embora a equipe da W7M terminou na frente, não vejo a equipe da CGP atrás, viu? É uma situação que quatro pontinhos do lado terrorista é muito bom pra elas. Nessa troca de lados aí pode surpreender bastante a equipe da W7M. Porque eu gostei muito do lado do CT da Nubis delas. Então se elas trouxerem esse mesmo pensamento pro mapa da Nubis, eu acho que pode surpreender muito a equipe da W7M. E eu gostei também do fato da adaptação delas, né? Elas passaram a entender muito bem como a W7M tava jogando. O Celo mesmo tinha pontuado que elas tinham entendido que a Era tava jogando muito solo pra região da rampa. Então começaram a buscar... Porque eram ótimas leituras, né? Exatamente. Começaram a buscar aqui em cima dela. Aí colocaram a caminha na rampa. Vamos jogar pro outro lado. Começaram a jogar pra região do metal, região do fora. Então essas adaptações são muito importantes, né? E agora a gente vai ver a W7M indo pro lado de DR, né? Vamos ver se elas conseguem aí de tal ritmo de jogo. Ou se a CGP vai fazer a mesma coisa que fez na Nubis de passar o carro e não deixar a W7M jogada. Seria o 8x4 de jogo, 9x6? Eu acho que sim. Dá pra considerar, né? Acho que sim. Jogo aberto, né? Jogo aberto, sim. Sim, porque eu acho... Inclusive eu ia falar sobre isso. 4 pontos TR... Já tem jogo. Olha, 4 pontos TR... Quando era o CSGO já era bom, né? Um 11x4 ali era tranquilo. 4 pontos no CS2. E assim, a gente tá falando de um 8x4 com a possibilidade de ganhar o Pistol. Exatamente. E elas estão indo pro lado confortável, né? Teoricamente o lado aí mais favorável do mapa. Então pra equipe da CGP dá pra sonhar buscar essa vitória, viu? É um round de Pistol aí. Vamos ver qual vai ser a decisão, né? Do lado da W7M só a leta com o kit de utilitários ali. E ó, denúncia. Ah, não, tem. Eu já ia falar, não tem. Desculpa, a gente só milky. Milky. Milky é boa. Arkin, hein? Round de Pistol já começando muito bem aí a CGP. Leva duas jogadoras, foi buscar o confronto. Acelerou mais uma na conta da Arkin. A Jose ainda tá garantindo um abate. E a era. Acelerou, o que é isso? Meu amigo, só bala tensa da era. Mas tem a Eleven, mais uma aqui o garantida. A Jose sozinha com apenas 38 de vida. Uma Molotov foi buscar pelo menos o plant. Eu entendi isso que ela fez. Ela primeiro quebra o duto, depois ela taca o Molotov no terra. Dá informação de que ela não desceu. Ou ela joga a Molotov. Eu acho que no momento que ela pensou em descendo, deve ter rolado a comunicação. Não, a outra jogadora tá pelo secret. E aí ela acaba mudando. Eu acho. E vai esticando no cirando. A cirandinha deletada pela Croma. Vai pro defuse e o pistols da CGP. Parabéns, Clodia, por bugar todo mundo. Ela bugou todo mundo, cara. Cara, esse confronto no fora durou muito, cara. A Era ainda conseguiu duas kills ali que poderia complicar o round, né? Mas mesmo assim, a gente tinha falado sobre elas jogarem de uma maneira mais agressiva no CT, igual foi na Noobis. E foi justamente isso que aconteceu. Você pediu o tempo. É. Acho que a situação fica um pouco complicada pra equipe da W7M, porque eu sinto que elas estão falhando muito essa comunicação na Noobis. Muito. Exatamente. Mas foi o ponto, né, pra equipe da CGP, mas eu gostei. Foi muito altos e baixos pras duas equipes. E isso, quebrou o pé aí, Erkin. Mas aquela trocação no vermelho demorou muito pra fazer. Ó, já viu a primeira, encaixou ali os disparos, vem buscando confronto. Já são três kills garantidas. E apenas ela era contra três jogadoras. Ela que trouxe ali uma MP9, agora pega a M4. Fica ali pela rampa, tá sem a C4. E a WCTM que trouxe o plant, não forçou, né? Não forçou. Tem só pistolei, algumas pistolas, né? É, um puguidinho de pistola, mas sem comprometer o próximo round que vai ser. Talvez querendo aproveitar essa vontade. Agora elas tinham essa conforto de selecionar o round que quer jogar, né? E olha só. Eu acho que é importante ter sido agora. Eu acho interessante a CGP jogar dessa maneira que tá, né? Apesar de elas estarem dando três chances de 1x1 aí pra Era, elas simplesmente param e esperaram jogar. Justo. Pra mim é a decisão mais madura possível. Mas eu ainda acho que tinham que juntar mais, viu? Sim, com certeza. E pra Era, esse 1v1, ele pode ser crucial, né? Pra quem lembra aí, aquele 1v5, contra a Fúria, né? Tem que tomar cuidado com a Era. E ela recuperou a C4. Era venenosa. Ela pode ir direto pro plant e novamente aumentar a economia da W7N. E é o que acontece. A Armicamp vai conseguir o abate, mas esse plant foi muito importante. Muito bom. Justamente pelos utilitários, igual eu tinha comentado, né? A gente sabe que a NUC é o mapa que ou os times jogam muito rápido, quebrando o ritmo, ou é aquela situação de domínio de espaço, gasta utilitário. Eu acho que dependendo do gasto que a Kami teve no round, ela conseguiu esse plant, é capaz dela conseguir trazer a WP. Mas será? Mas eu acho que não seria uma boa pra esse momento. Ah, trouxe. Eu acho que não seria uma boa pra esse momento, porque eu gostaria de ver uma W7N que, nesse primeiro armado, pode ser um pique. Pode ser por isso que ela trouxe. Exato. Ah, mas aí travaram ela, já era. Mas aí já não é mais respawn. Aí rachou o elenco também, né? Eu sinto que precisava de uma jogada mais rápida nesse primeiro armado, pra trazer um impacto e quebrar um pouco esse ritmo da CGP. E não vai acontecer, né? É. O respawn da Kami era sensacional e não foi pro pique. Foi direto ali pra uma jenque. Inclusive aquele respawn dela era um importante pique pela casinha. Casinha. Dá pra fazer pra punir o jogador que cai bom pro site. Exatamente. E vai trabalhando pelo fora novamente, né? As smokes feitas, pra anular a visão das jogadoras por ali. E o Molotov também não deixar a oportunidade de passagem e marotar no meio da smoke. Mas esse smoke aí, tá errada. Essas três Marias aí, tá com... Tá meia Maria. E a Eleven já tem a first kill, que é a HE time, viu? É a mecânica da HE, né? Ah, que beleza. Que beleza. Sendo utilizada. Corretamente. E a vantagem segue pra CGP. Cinco contra quatro, ó. Ontem a gente evangéu muito o trabalho que a W7M tava fazendo no lado de TR, né? O Celo mencionou muito que elas tão fazendo aquele 4-1, né? A Josi jogando pela região do Miolo e as outras quatro jogadoras jogando pelo fora. E elas tão fazendo isso novamente, né? Pode ser que a equipe da CGP aí também já esteja ligada com isso. E, ó, aquela questão de escolher o round que jogar já começou a não existir muito. Oito a seis, quatro contra quatro. E a escolha vai ser o A. Onde tem duas jogadoras já esperando. E a Kami vai puxar isso. Hum, a Chroma já veio ali com a primeira eliminação. A Kami faz a troca. Vai mantendo a igualdade. Kami novamente. Já levou mais uma. Tem informação. A Luflix ficou com 18 de vida. Mas é um 2x2. Olha a vida, Kami! Sensacional! 4K pra ela até então e apenas a Luflix. E ela viu, mas foi a batida. Tem a era pra finalizar. É ponto W7M9 a 6. Eu retiro completamente o que eu disse. E eu acho que a Kami tem que puxar a WP o tempo todo. Porque é impecável o trabalho que ela faz com esse armamento em mãos. De novo, eu volto a falar. A Kami, alto nível total, cara. O tempo que ela tá nesse cenário. Olha esse round, mano. E não são tiros fáceis, não. Esse tiro aí, ó. Essa trade aí foi sinistra. Insana. Depois aquela pega no fora, a jogadora. Cara, absurdo. Sensacional. Eu acho que o ponto de decisão pra Kami trazer essa WP logo nesse momento inicial do ATR foi a falta que eu fiz no mapa anterior. Isso é... Muita falta. Muita falta. Não conseguiu puxar a WP. Olha a avança. Econômico, né? Econômico avanço da CGP. Já foram duas kills garantidas, né? A favor da W7M. Mas a Josi acabou sendo punida, né? A 3D veio. Deixou ali a Chroma ainda com 9 de life apenas. E a passagem vai se indo pelo ciclo. Te deixando ali. Ou não, né? Fui beitada pelo... Cara, eu não entendo essas decisões delas. Sabe que é econômico. Tem informação das jogadoras. E mesmo assim, elas optam por parar o round. E dá chance pra jogadoras se reposicionarem. Separam muito. Separam muito e dá oportunidade de upgrade, né? A informação que elas coletaram acaba sendo inútil. Nula. Exatamente. E vem ali pelo cat, né? Os itens já tem informação. Deixa o utilitário pro bomb. Vem tá indo aqui em sequência. A Lulitens leva a primeira. Ela também finaliza a Chroma. Traz a arquinha ao chão. E o décimo ponto confirmado pra W7M. Décimo ponto. E assim, esse negócio de você cadenciar o round, ele não é ruim. Não. Mas eu acho que nessa situação aqui, complicou um pouco. Porque é justamente o que eu falei. Elas já tinham informação. Elas sabiam que era um econômico, né? A Josi pegou muita informação. Sabia que tinha mais jogadores. E aí elas param e executam. Não foi ruim porque ganharam um round, né? E não perderam tanto armamento. Mas poderia complicar. Poderia complicar justamente porque não tem sentido você cadenciar um round sabendo do posicionamento do adversário. Você faz isso quando você quer coletar alguma informação que você ainda não tenha. Não quando você já tem um round completamente lido pra conseguir finalizar com segurança. Você tem as informações na mão e simplesmente desperdiça. Exato. Você tendo a oportunidade do time adversário de se repulsar. Exato. É, no fim, deu tudo certo. O que importa é os três pontos. É, exato. É igual dizem, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Justo. Justo. Futebol. Futebol. Aqui é mil e uma utilidades. Isso. Esse round aqui é o 11, a gente dizia que é o round da partida, tá? Importante, realmente. E a Croma já queimou metade da vida ali, né? Muito machucada a Lully. Tem Zara Mikannn faz a first kill. Tem confronto a Josi. Josi, essa que já tem 21 eliminações nesse mapa. É, falar dela, cara. A Josi se soltando no mapa é complicado de parar, viu? Já acelerou. Vem o mais uma. Já soltaram a coleira dela. Ela foi igual o Tasmaria agora. Rá, 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 rá. Totalmente. Olha a Kami também. Levou mais uma. E a Lully tentou confronto, né? Errou o disparo, acaba recuando. A Kami que ficou ali muito machucada já recua. E vai buscar essa WP, tá? Avanço da Josi e leva mais uma. Eu falei, velho. Ela não quer saber, mano. E, ó, falei que era o round da partida. Era tudo ou nada ali pra equipe da CGP. Porque agora elas não têm dinheiro pra fazer essa recompra. Vai ter que dar o Map Point. E essa é uma decisão muito complicada de ser tomada. Ah, se fosse, por exemplo, né? Uma situação de 11x8, 11x9. Tudo bem você fazer o econômico ceder o Map Point. Já tá perto, né? O problema é quando a vantagem acaba sendo um pouco maior. Em que você ceder esse Map Point é muita oportunidade pra adversário. Elas caíram na situação do primeiro mapa. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro mapa. É uma situação muito complicada. E ser desse Map Point, eu acredito que a equipe da W7M com o Map Point em mãos, elas crescem muito. Bastante. E aí, Claudinha, agora eu vou poder usar essa frase junto dela. Socorro. Fundamento da FPS. Fechar mapa. Verdade. Eu sempre falo isso. É, eu lembro sempre de você quando eu falo isso. Mas realmente, né? Faz parte. É, e assim, agora aqui é panela de pressão pra CGP. Total e round tranquilo, né? A equipe da W7M tem uma boa leitura sobre ser esse econômico agora por parte da CGP, mas ó, é perigoso. O time tá cruel com a Alice, vocês dizem. Que isso? Que nota? Calmou. E são pistolas perigosas. Tem ali o confronto, mais uma batalha. Que isso? Uma. Que isso, Leven? Caramba. Meu Deus, o que a Eagle está causando? Meu amigo, a Kami tá sozinha, já levou duas. Um x2 agora pro round, a Kami vai buscando informação, uma de cada lado. Tem jogadora pelas costas, vai ser punida. O ponto é da CGP e o proibido encaixa. Ah, o ponto é da Eleven. O ponto é da Eleven. O que que fez com essa Eagle? O proibidaço tá na conta dela. Tá de parabéns, Eleven. Tá de parabéns. Cara, que tiro bonito. Ela já tinha dado uma pedrada aí. Depois, cara... Meu Deus do céu, alinharam os planetas aí pra Eleven, cara. A gente tinha falado que era um round de tudo ou nada, entre aspas, né? Porque poderia exceder o Map Point, mas o proibido acaba encaixando aí. E CD que nada, né? É, 11 a 7, tudo em aberto. Meus amigos, o que eu estou vivenciando nessa noite. É. Olha o que ela fez com a Eagle. Tem jogo, mas a D já acelerou, levou a primeira. A Josi consegue mais um confronto a favor da W7M. Plante garantido e 5 contra 2. Olha aí, Alê! Cara, ela que tava com o time ruim nessa aí... Não é? Sabe umas coisas que eu não entendo no FPS? Que isso? Não, como que tira um round da cartola da maneira que foi e me perde o armado? Cara, aí entra na questão de que a W7M acelerou muito. Sim, e eu volto a dizer, quando a equipe da W7M acelera em conjunto, né? Botando aí esse trabalho coletivo em prática, eu vejo que a equipe da CGP não consegue segurar. Por isso que eu pensava que a equipe aqui no mapa da Anubis teria mesmo esse acelero. Não via acontecer lá, mas aqui nesse round específico aconteceu muito bem. A entrada foi conjunta, a passagem pro bombsite tinha trade caso algo desse errado no meio do caminho. Então foi muito bem jogado esse round pra equipe da W7M. Exato. E aqui tudo nada agora, hein? É net point a 1 de fechar o confronto e novamente round rápido! A Josi mais duas kills na conta, a terceira veio! 2 contra 2! E olha a Kami chegando pelo metal, a Lei já finaliza mais uma e a Eleven sozinha agora! Tudo nas mãos dela! E ela tá pelo terra! Vem ali pelo lado do duto, a C4 tá perdida, a Eleven que vai buscar o confronto, vai ficando de costas! Ainda sai com uma eliminação, mas a Kami finaliza! Vitória da W7M 2x1! Vitória da W7M 2x1!